21 pessoas foram presas hoje no Rio de Janeiro por suspeita de participação numa milícia que controla parte do comércio na zona oeste da capital e na Baixada Fluminense. Eles vendiam cerveja falsificada. O carregamento de cerveja foi parar na polícia. São dois caminhões com dezenas de caixas da bebida. Os rótulos são de marcas famosas. Tudo falso. Eles compravam cervejas de valor inferior, trocavam o rótulo e a tampa por uma cerveja mais cara e repassavam isso ao consumidor como se a cerveja fosse legítima. A quadrilha conseguia falsificar quase 2 mil garrafas por dia. Em caminhões como esses, distribuía bebida pelo comércio controlado pela milícia. A venda de cerveja rendia ao grupo 250 mil reais por mês. A troca de rótulos era feita nesse barracão que fica numa área isolada para não levantar suspeita. A polícia mapeou outras atividades dos criminosos e nesta quarta-feira fechou distribuidoras clandestinas de gás e loja de roupas falsificadas. No segundo andar dessa casa foi encontrada uma central de internet e TV clandestinas. Serviços controlados pela milícia. A loja de materiais de construção foi interditada. Essa foi a oitava operação da Força-Tarefa que investiga o crime organizado. 21 pessoas foram presas. Na semana passada, a polícia interditou oito farmácias que seriam usadas pela quadrilha para lavagem de dinheiro e apreendeu ainda meio milhão de aparelhos que furtam sinal de canais fechados de TV. Todas as especializadas atuam dentro da sua respectiva atribuição para que a gente possa estar asfixiando o aspecto financeiro da milícia do Rio de Janeiro.